Seca, lava sua cueca, João, João, cozinha seu feijão Seca, seca, lava sua cueca, João, João, cozinha seu feijão Zeca! Zeca! Lava sua cueca! João! João! Luzia o seu peixão! Zeca! Zeca! Lava sua cueca! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou badia de respeito! Pra vir pra rua, tem que ter peito! Eu sou magia de respeito, na vida a tua é que me perdo Eu sou magia de respeito, na vida a tua é que me perdo Eu sou magia de respeito